O que é que eu fiz? Ele matou o colega da equipa Ai é se tivesse a FConnect O que é que eu fiz? 3-5-5 Não foi nada tipo Espera ai a gente já te planta Espera ai faz favor Eu acho que o ultimo está atrás das barris com uma Espera isso tem swag escrito aqui Sim Me best player in the world Tu conseguiste fazer clutch Conseguiu Ok